O limão, como é que o limão tá gigante? Tá duro aqui, petirável. Olha aí pra você ver, olha o tamanho do limão, pessoal. Então hoje aqui, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da pauta que você pode fazer com o seu pezinho de limão tai chi, pode produzir o ano inteiro, é isso mesmo. Então siga o passo a passo até o final, pois você não vai se arrepender. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que observar, pessoal, em relação ao seu pezinho de limão, se ele estiver produzindo ou se ele não estiver produzindo, é em relação aqui à estrutura central do seu pezinho de limão. Primeira dúvida que muita gente pergunta, Márcio, meu pezinho de limão, ele tá produzindo, ele tá com limões, eu posso podar esse pezinho de limão? Não tem problema. Só que você tem que seguir a recomendação que eu vou passar aqui pra você. A primeira coisa que você tem que observar, pessoal, no meu pezinho de limão aqui, como você pode observar, ele tá plantado num pazinho de apenas 20 litros. Ou Márcio, mas então, como que ele produz tanto? Essa aqui é uma das dicas que você vai conseguir fazer pra ele produzir mais. Eu tenho que controlar a primeira coisa, a altura dele. Esse galho aqui, ó, ele tá muito alto. Então eu vou ter que retirar esse galho. Pra mim controlar a altura dele. Logicamente, se o seu pezinho de limão tiver plantado no chão, não tem nada a ver. Esse galho aqui, ele tá danificado, ó. Sempre quando você for fazer a porta, o ideal é que você faça o mais rente possível, ok? Aqui, como eu falei pra vocês, vou começar a limpar e clarear aqui o centro da muda, pra que o sol, ele entre no centro da muda e dessa forma, ela vai conseguir gerar essa circulação de qualidade por toda a copa, pra que ela produza mais processo de fotossíntese e conseguir gerar mais frutos. Eu vou tirar esse galho aqui, ó, que ele tá tampando o centro da muda, tá vendo? Esse galhinho aqui também eu vou retirar. Esse galho aqui, ó, como ele tem fruto, eu não vou retirar ele aqui agora não. Esse galho aqui, você tá vendo que ele tá crescendo pra dentro? Olha só, eu vou dar ele também. Sempre lembrando que você tem que podar o mais rente possível, pra que na hora que a água bata aqui, ela não acumule aqui e gere fungos pra poder prejudicar a sua planta. Aqui também, ó, galho crescendo pra dentro. Eu vou retirar. Esse galho aqui, ó, ele não tá crescendo pra fora. Ele tá torto aqui, ó, vai acabar embaraçando. Lembrando que quando você faz essa limpeza aqui, você ajuda com que a planta também tenha menos pragas também. Esse galho aqui não tá se desenvolvendo. Esse galho aqui tá crescendo pra dentro, ó. Vou retirar ele também. Esse galhinho aqui, ó, que está crescendo pra dentro, eu vou retirar ele também. Esse galho aqui tá muito baixo, então eu vou retirar ele também. Aqui, pessoal, esse galho aqui, ó, o ideal era eu retirar ele. Esse galho aqui. Só que como ele tá com frutos, tá vendo aqui? Ele tá com esse fruto aqui. Ele tá com esse fruto aqui, eu não vou retirar ele agora, nesse momento não. Esse galho aqui, ó, ele tá crescendo torto, ele não tá crescendo pra fora. Vou retirar ele também. Esse galho aqui, ele deu bastante produção, tá vendo? Só que ele não tá produzindo mais, então eu posso tirar ele. Ele tá até caído, olha pra você ver o tanto que ele tava torto. Beleza. Esse galho aqui, ó, ele tá com flor. Então eu não vou retirar agora, nesse momento, olha aí pra você ver. Ele tá com flor. Esse galho aqui eu vou deixar, esse galho aqui central aqui eu vou retirar também, pra fazer a limpeza central. Como eu falei pra vocês, o pé de limão, ele produz muito mais frutos nos galhos mais novos. Então quando você incentiva aí a brotação, você vai fazer com que o seu pezinho de limão aí gere muitos mais frutos também. Então, dessa forma aqui, você consegue fazer com que a planta não fique mais frutos. Ela tem uma distribuição de luz no entorno dela, na parte central. E você consegue muito mais produtividade. Então se você quiser saber tudo de melhor aí pras suas plantas, pro seu pomar, pra sua casa, não se esqueça aí de acionar o sininho do cantinho de casa e compartilhar essa dica aqui com todo mundo que gosta de plantas. Pois eu tenho certeza que essa dica aqui vai conseguir ajudar muita gente. Então pessoal, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!